É um Vox que vocês querem? Então toma! Alô, 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 alô! Estou de volta pra cá do meu canal, sou o Lombro Guado, sou doente maluco. Use o máscara, você tem esse canal, eu falo de suplementos e outras paradas. Sejam bem-vindos a esse mundo, Marobar! Acho que hoje foi diferente, hoje... Já sabe, né? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, aciona o sininho e vamos, vamos ao que interessa. Hoje é dia de unboxing, mas antes vamos trocar uma ideia, Marobar. Eu tenho recebido algumas críticas aí nos últimos meses, né? Nos últimos meses, pode-se dizer assim, que eu parei de falar sobre importações, parei de fazer unboxing aqui pra vocês, mas eu nunca deixei de importar. O que acaba acontecendo, Marobar, eu fiz enquete, né? Eu fiz uma enquete, vocês sabem, eu sempre rolo umas enquetes aqui no canal, principalmente lá na aba de comunidade, e eu sempre pergunto o que vocês querem. Vocês querem danone, vocês querem unboxing, vocês querem lives, e aí vocês vão votando. Eu escuto também o que a Marobar da comunidade, né, aqui do canal, também quer, né? Tá aqui embaixo, quem quiser participar da comunidade, só clicar ali em inscrever-se, assinar, enfim, né? Participar da comunidade, tem diversas categorias aí pra você participar. E eu escuto muito o que eles falam também. E lá, eles não têm muito interesse na questão das importações. Então, eu meio que deixei um pouco de lado essa parte. Mas sempre respondo vocês, seja no direct, no Insta, seja no Twitter, seja em qualquer rede social aqui do canal, quando alguém faz uma pergunta sobre importações, como que estão as importações, qual o melhor frete, qual o melhor produto, qual a melhor loja, eu sempre falo pra vocês. E aqui nos comentários dos vídeos, eu sempre atualizo com todas as lojas parceiras que eu confio, realizo compras, não só aqui dentro do Brasil, como lá fora também. Beleza? Então, Marombada, vamos deixar desse mimimi. Ah, Marombada, você não fala mais das importações. É só pedir, Marombada, aqui que mandam são vocês. Eu sei que fazer um vídeo sobre importação, sobre o unboxing, não dá visualização. Mas vocês mandam, vocês pedem, eu faço. Então, hoje vou falar sobre importations, né? Sobre este unboxing aqui. Vamos lá. Dados da compra. Duas melatoninas, Samedes, eu só estou comprando pela Samedes, cupom, alô, Marombada, né? Tudo junto. Eu comprei no dia 20 de novembro, sendo que demorou muito pra sair lá da gringa, pra sair dos Estados Unidos. Algo em torno aí de quase 30 dias. Chegou aqui no Brasil dia 17 de dezembro, e hoje, dia 30 de dezembro, chegou de boa. Ou seja, tempo total 40 dias, sendo que quase 30 dias só pra sair dos Estados Unidos. O bicho tá pegando lá com relação à questão da pandemia. Frete, o mais barato com rastreio. Eu gastei aqui em torno de 9 dólares nessas duas melatos, né? Quase 10 dólares. A melatonina deu uma encarecida nesses últimos tempos, pulou de 3 dólares para 5, mas coisa muito pouca. A grande questão, a grande dificuldade da Marombada é com relação ao valor do dólar, né? Que tá aí variando entre 5, 5,30, às vezes 5 e tal. Parece que tá dando uma caída aí, mas geralmente fica nessa faixa. Então, assim, valor total da melatonina. Vamos botar aí arredondando pra cima 100 reais tudo, incluindo o frete. Paguei em torno de 17 dólares, mas vamos arredondar pra cima. Vamos botar aí 100 reais sem receita, sem Anvisa, ou seja, não paguei imposto. E nessa compra aqui, tem um dado curioso, não foi necessário colocar lá o meu CPF junto aos correios. Marombada, lembrando o seguinte, sempre alguém me pergunta, ah, Marombada, vale, ainda vale a pena importar? Me diga você, uma compra como essa, uma melatonina dessa aqui, da Optium, com 100 tablets, está sendo vendida aí pela bagatela de no mínimo 100 reais aqui no Brasil. Uma. Eu comprei duas por 100 reais. Vale a pena? Você me responde. É aquela coisa, nem todo produto vale a pena, é óbvio. Depende da loja também, depende do frete. Por que eu falo isso? Porque se der receita, você vai pagar 60% acima disso. Ou seja, uma compra dessa que saiu a 100 reais, fatalmente sairia pra mim aí, um pouco menos que 150 reais. Um pouco menos porque o frete não entra. Ah, então eu pagaria sim, 60% sobre o valor do produto. Ah, tem vídeo no canal explicando tudo isso pra vocês. Mas vamos ao que interessa, Marombada. É um box que vocês querem? É um box que vocês vão ter. Ih, eu não fiz, hein? Ah! Tô perdendo o jeito. Ah, Marombada, tô ficando velho pra isso. Vamos lá Melatonina da Optimum Pra quem não conhece, uma das melhores melatoninas do mundo Na minha humilde opinião Ah, o foco não vai pegar direito aí Mas está aqui E aqui está a outra Sambdes não manda Sampo, não manda nada Infelizmente, está aqui Sem tabletes, pra quem não conhece Optimum aí, pra quem tem insônia Tem mais de 10 vídeos no canal Onde eu falo, mostro pra vocês aí Isso aí, maromada 40 dias, algo em torno de 40 dias Sendo que está demorando muito pra chegar no Brasil Muitos maromos me questionam isso Em média, quanto tempo? Em média, 30 dias Vamos botar pra sair dos Estados Unidos Pra chegar aqui, é relativamente rápido 2, 3 dias E pra chegar na sua casa, demora um pouco mais Eu vou colocar pra vocês aí O rastreio, pra vocês darem aí uma analisada Uma olhada do que, como que está Como é que foi, tudo certo aí Uma analisada rápida E é isso aí, maromada Vale a pena importar? Na minha humilha opinião Sim, vale a pena Sabendo escolher a loja O frete E cuidado com o produto Ah, já ia esquecendo Mantenham as compras até 2 libras Ah, maromada Por que? Assim eu vou fugir da receita? Não Porque se der receita Você vai pagar menos imposto Minha humilha opinião Porque normalmente Normalmente, não é sempre Os produtos mais leves São mais baratos É óbvio que se você comprar Um termogênico de 100 doletras Você vai pagar mais imposto Se for tributado Tá? Mas normalmente É bem mais barato Os produtos menores Você vai pagar menos frete E tudo mais, né? Então realmente Mantenha aí a compra Abaixo de 2 libras Qualquer dúvida Comenta aqui embaixo Nós trocamos uma ideia E eu vou tentar fazer um vídeo desse Pelo menos uma vez por mês Atualizando vocês Beleza? Obrigado pela atenção Mas eu quero saber a opinião de vocês Vocês estão importando? Não estão? O dólar tá ajudando? Não tá? Comenta aqui embaixo Qualquer dúvida Tem um link Aqui embaixo Onde eu ensino o caminho das pedras Para importar suplementos Sabendo escolher frete Loja E principalmente Usando o cupom Alô Marombada Saúde Marombada Vem uma água Se eu bavei Que a água tá boa Estão juntos Aquele abraço